Você vai saber me responder com mais propriedade, né? Desculpa te cortar, mas você vai saber me responder com mais propriedade, mas eu não sei se isso acontecia antes, eu não sabia. Mas assim, eu vi fundo sair de 200 milhões e ir pra 2 bi, e num prazo curtíssimo. Isso é comum? Onde aconteceu? É agora, desse mercado atual? Não, isso é de 2018 pra cá. Eu falo assim, a indústria 1.0, ela era totalmente incipiente. Era assim, um fundo que o nome do fundo era o nome do locatário junto com o nome do prédio, ainda tinha um pedacinho do nome da gestora. Nossa! Era uma coisa super específica, essa é a indústria 1.0. Aí, ali 2008, 2009, é a indústria 2.0. A indústria de fundos imobiliários 2.0 é quando os fundos começaram a ficar mais temáticos. Então você tinha um fundo com o nome da gestora e o setor, né? Então o nome da gestora, shoppings. O nome da gestora, escritórios. Eu cheguei e tava assim. Tava assim, a maioria das pessoas chegaram assim. A maioria entre aspas, né? Assim, nós tivemos aí uma mudança, 2009, 10, 11, 12, que a gente começou a sair de 30 mil investidores pra 40, pra 50. Aí vieram aqueles fundos de bancos, né? Que aí trouxeram mais 50 mil e aí dobrou pra 100 mil investidores. E tem um desses fundos de bancos bons, assim. Apesar de qualquer crítica, né? A gente tem um desses fundos bons, assim. Que conseguem fazer emissões de cotas tranquilo, conseguem fazer sem cobrar, né? Do cotista. Tem umas coisas muito interessantes. Taxas menores, né? Então, assim, eles vão se adaptando também, né? Então, assim, eles vão começar a virar mais renda urbana, pegar, adaptar esses imóveis, enfim. Estão se transformando também pra sobreviver. Eles pararam de fazer emissões de bancos. Começaram a fazer emissões de ativos que possam entrar dentro do portfólio, né? Mas aí começaram a se fundir também, etc. Mas, enfim, aí, 2016, 17, a indústria, aí sim, ela se reinventa. E por que que ela se reinventa? Porque de 2008, 2009, até 2016, as pessoas que eram contratadas tinham viés muito financeiro. Não eram pessoas do mercado imobiliário. Não era o cara que estava acostumado a viajar ao Brasil e conhecer a realidade de um empreendedor lá do Maranhão. Não era a pessoa que estava acostumada a encontrar um galpão logístico pra comprar no Nordeste. Era os Faria Limers. Era os Faria Limers. Então, assim, eram os caras que, eu até brincava muito, eu falava que ele fazia gestão com binóculo. Ou seja, tudo que eu enxergo no binóculo aqui, eu compro. Eu não quero comprar nada que eu tenha que pegar um avião negativo, né? Eu tenho que comprar só aquilo que eu estar dentro do meu ciclo de competência aqui e que eu consigo... A arbitragem era zero, né? No caso do seu exemplo, não tem rosquinha, só pão francês. Só pão francês. Exatamente, exatamente. E aí, eles começaram a se reinventar. Começaram a trazer gente de engenharia. Começou a trazer gente que tinha mais contato comercial. Começou a abrir o leque, né? De avaliação e etc. E os fundos começaram a ficar mais híbridos. Os fundos de recebíveis ganham muito espaço. Os fundos de CRIs e, modéstia à parte, eu tenho uma participação muito importante porque eu clamava para os gestores colocarem mais informações. E quando as pessoas começaram a ver que os fundos de recebíveis têm um valor muito importante numa carteira diversificada e os gestores começaram a colocar mais informações, as pessoas começaram a se sentir mais confortáveis, até porque o brasileiro gosta de uma renda fixa, né? Eu não sou muito confortável com os CRIs, não se acredita? Então... Você vai ter que me ajudar no seu... Eu vou te explicar. O fundo de recebível, ele é um produto de renda variável, mas o CRI que está lá dentro é renda fixa. Não, eu sei. É esse o meu problema com eles. Não, mas eu vou te explicar. Só concluindo esse raciocínio. E aí, o mercado começou a ficar muito mais bem, assim, acompanhado, né? As pessoas começaram a olhar mais. Os investidores institucionais começaram a enxergar melhor o produto. O nível de transparência dos relatórios subiu muito. As gestoras... Isso foi uma virada de jogo gigantesca. Começaram a aparecer as gestoras mais artesanais. Foi o nome que eu inventei. Mais gourmet, mais artesanal. E uma gestora artesanal, uma gestora mais gourmet, ela tira o espaço do cara que é industrializado. Então, você pega uma gestora grande, de um bancão, que tem uma bandeira forte, vem uma artesanal e fala para o cara assim, olha, olha como é que eu faço isso aqui diferente. E aí, começou a pegar espaço. Aí, os caras tiveram que correr aqui também, porque as artesanais começaram a ganhar espaço. Então, a gente teve uma transformação incrível de 2016 para cá. Então, a indústria nova de fundos imobiliários, ela tem cinco anos. Que aí é onde a gente sai de 80 e poucos mil investidores, para 1 milhão e 400. Caramba, foi uma mudança gigantesca. Então, isso que você falou, eu estou dando essa voz toda para responder o que você disse, que não é algo comum. Então, a gente viu esse movimento de 2016 e 2017 para cá. E em 2016 e 2017 para cá, a gente teve juros a 14, juros a 2, pandemia, inflação a 11, deflação, IGPM a 33, IGPM negativo, 2017, 18, IGPM ficou negativo durante uns nove meses. Caramba. Hoje está 33, 34 no acumulado. Então, sim, em cinco anos nós tivemos um monte de variáveis e, apesar de tudo isso, o mercado cresceu mais de dez vezes. Tanto de patrimônio, quanto de quantidade de cotistas, liquidez e etc, etc. E quase veio a tributação agora. E quase agora, mas agora praticamente saiu mesmo do radar. Eu acho que a gente está bem mais tranquilo com relação a isso agora. E a Suno nasce dentro de tudo isso, e a gente muito vocal nessa área de fundos imobiliários. A Suno sempre defendeu essa área de fundos imobiliários. Então, a gente conseguiu acelerar e dar um pouco mais de sustentabilidade nesse processo. Eu acho que a gente teve uma participação muito relevante. A gente, assim, dizer que a indústria é o que é hoje por causa da gente, eu acho que é um certo exagero. Mas que nós somos protagonistas no processo, disso eu não tenho dúvida. É, que vocês estavam lá, estavam. É, a gente estava lá quando estavam 80 mil investidores e a gente conseguiu trazer muita coisa, cursos, etc. Então, canal e mais informações, lives com gestores. Lives com gestores, a gente mudou muito, né? Porque a gente começou... Acho que de fundo imobiliário, você, particularmente, eu sei que você foi um dos que mais fez, senão o que mais, né? Ah, com certeza. Acho que é o que mais, né? Com certeza. Na pandemia, eu consegui fazer uma live por dia. Caramba! Deu livro, 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários e um trecho que a gente falou do contexto da pandemia. Então, o livro, 101 Perguntas, nasceu na pandemia. Assim, no meio da pandemia ali, daquele auge lá da pandemia, né? Então, isso muda bem o jogo, né? Muda muito. Então, assim...